Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo sobre bases aqui no canal. E hoje eu vim indicar as melhores bases pra quem já passou dos 30 e 40. Eu coloquei 30 e 40 porque eu acho que varia muito, gente, de uma pele pra outra, né? Assim, conhecendo pessoas que estão na casa dos 30 e dos 40, assim, conversando, vendo. Já atendi clientes, já tive muitas alunas que estão nessa faixa. A maioria do meu público é nessa faixa etária, né? Dos 30, 40 anos. É uma pele que eu já estou bem familiarizada e sei que é um leque gigantesco. Mas, né, a gente já sabe que a partir dos 30 e principalmente 40, o tempo vai passando, a pele vai mudando, a pele ela vai pedindo cuidados a mais que antes a gente não tinha, quando a gente tinha 20 e poucos, 28, até 29 ali, né? Não é qualquer base que funciona na pele, né, gente? Eu tô com 32 e eu, assim, claramente, quando eu comecei aqui no YouTube, eu tinha 24 anos, gente. Minha pele era outra. Minha pele aceitava a maioria das bases do mercado, principalmente essas bases mate, seca, reboco. Ficava tudo lindo na minha pele. O passar do tempo, né, a textura foi mudando, o tipo de pele foi mudando, engravidei. Teve toda essa questão hormonal também que mexeu demais. E hoje, como eu falo, não é qualquer base aí que funciona. Então, eu estou aqui, eu peguei as melhores, assim, que eu acho que são as que eu mais tenho experiência aí com peles maduras e que eu acho que o resultado é sempre mais positivo, sabe? São bases que aderem bem na pele, são bases que não ficam craquelando, não ficam abrindo. Elas se unem, assim, se fundem muito bem, sabe, com a pele, com a superfície da pele. E aí você pergunta, linda, mas pele madura, 30 anos e tal, não é muito cedo? É muito relativo isso, gente. Pra mim, eu considero a pele madura, quando a pele, ela começa, vamos dizer assim, a não te obedecer mais. Assim, quando você começa a perceber realmente que está precisando mudar, que está precisando... Às vezes você está aí usando uma base há muito, muito tempo e você percebeu que essa base já não está mais funcionando na sua pele. Que tal a gente começar a testar outras bases, né? A primeira base que eu quero indicar é a base tinte da Fenty. Ela, ela fica entre, assim, um hidratante com cor e uma base com mais cobertura. Ela é bem, como é que fala, bem fluida. Quando você aplica ela, ela realmente tem uma textura, assim, de hidratante. Super cremosinha, ó. Tem uma cobertura leve à média, então definitivamente não é uma base que pesa, né? Aquela base carregada que você sente que está usando, sabe? Então eu acho isso ótimo pra quem tem pele madura. Eu comprei na Sephora Brasil. E assim, eu não amei tanto essa base. Eu acho que eu estava esperando dela um pouquinho mais de cobertura. Então acaba que eu não, não é aquela minha base de todos os dias. Mas eu acho ela uma base muito legal, principalmente pra usar ela misturada, às vezes, com alguma outra base mais seca, sabe? Porque ela tem um acabamento bem glow, bem natural, gente. Ela cobre, mas realmente, assim, você não sente que está usando base. Ela não acumula, ela não trinca nada. É realmente, assim, um filminho, sabe? Que você passa, assim, na pele e fica linda, fica bonita, corrige. Eu acho ótima pra quem não quer uma coisa muito carregada, não quer cobertura demais. Eu acho que você vai amar essa base. Fica a minha dica aí pra quem já passou dos 30, dos 40, porque eu acho que vale a pena o teste. Se tiver Sephora na sua cidade, tal, tem tester, dá pra dar uma testada, assim. Eu sei que tá todo com a questão da pandemia, assim. Tá mais complicada essa questão dos testes. Mas tem como, sim, você aplicar e você mesmo aplicar no seu rosto. Foi assim que eu fiz quando eu fui na loja. Outra base muito falada, muito querida, desde que ela foi lançada, é, assim, muitas pessoas de pele madura no Instagram que eu acompanho favoritam essa base porque geralmente ela funciona. Que é a base da Nina Secrets, né, pra Eudora, a Hydra Glow. É uma base com ácido hialurônico, é uma base líquida. Também não é uma cobertura alta, não... É uma cobertura média, assim, eu diria de leve à média. Dá pra construir camadas, mas eu acho, gente, que a pele, assim, madura, assim, quando a pele já mudou a textura, quando a pele já não tá... Ela já tá mais chatinha? Eu não aconselho bases, assim, alta cobertura. Eu acho que a gente tem que, como é que fala? Não se pode ter tudo que quer, não é mesmo? Então, assim, às vezes você tá querendo uma cobertura total, mas essa cobertura total não vai funcionar legal na sua pele. Então, assim, vamos se encontrar no meio, assim, sabe? Então, assim, tenta diminuir um pouquinho mais essa cobertura que você tá tão acostumada pra ter um acabamento mais bonito. Pra mim, hoje, o principal é durabilidade, né? Eu gosto quando a base dura muito tempo na minha pele, que eu não vou ficar preocupada com retoques, essas coisas, né? Com caquelamento, essas coisas. E outra coisa também é o acabamento. Eu gosto de acabamento natural, assim. Hoje eu tô usando uma, que já já eu mostro pra vocês, que eu vou falar dela também. Essa base da Nina eu acho ela muito legal. O único probleminha da Eudora é a gama de cores, mas ainda assim eu acho que essa base da Nina veio com as tonalidades e subtons mais inteligentes do que outras bases aí da Eudora que eu já testei. A cor que eu uso nessa daqui é a cor 15, tá, gente? Eu vou deixar a lista de todas as minhas tonalidades aqui no box de informação, tá bom? Quem aí já testou essa base da Nina? Conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu acho ela uma base muito dia-a-dia. Ótima pro dia-a-dia. Talvez não vai ser aquela base pra você ir pra uma festa. Claro, isso depende muito de uma pessoa pra outra. Eu não usaria essa base pra ir pra uma festa. Eu usaria ela bem pro dia-a-dia mesmo. Muito falada, muito querida. Divide opiniões. Base BT Skin da Bruna Tavares. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, pedindo pra vocês, que já passaram dos 30, dos 40, qual a base que vocês mais gostavam. A maioria, gente, sério, a maioria falou da base da Bruna Tavares. E eu adoro essa base da Bruna Tavares. E eu já percebi que algumas meninas blogueiras, assim, bem mais novas, não curtem tanto essa base. Mas quem é mais velha, quem já tem a pele mais madura, funciona. Claro que não é uma regra, né, gente? Enfim, pele varia demais. Mas eu amo essa base, assim, desde que ela foi lançada. Eu fiz post dela recentemente no Instagram pra declarar o meu amor, assim, mais uma vez por ela. Porque desde que ela foi lançada em 2020, que ela vem sendo, assim, favorita. E ela funciona sempre, assim. E olha que minha pele, ela dá umas mudadas. Ela, né, fica oleosa, fica seca. Enfim, o clima aqui em Brasília muda muito. Mas é um clima mais quente, geralmente. E eu gosto muito porque ela é muito líquida. Ela cobre muito, assim, impressiona a cobertura que essa base dá. E eu acho que ela gruda bem na pele, assim. Eu aplico, gente, uma camada fina com pincel. Tá? Eu não exagero na quantidade dessa base. Inclusive, é o que eu aconselho vocês. Se você está usando essa base, está difícil de usar. Não sei se você está tendo algum problema. Aplica menos quantidade, porque ela rende muito. E, sei lá, só a textura dela é o que... Eu amo, gente. Eu amo demais. Olha isso aí. É tipo uma textura de água. Só que ela cobre horrores, assim. Não acumula nas linhas. Não craquela. Inclusive, eu gosto muito de usar ela como corretivo nessa minha região da olheira aqui, sabe? É uma região que eu já considero pele madura no meu rosto. É muito ressecada. É uma região muito, muito chatinha. Eu preciso de um cuidado muito intenso aqui, sabe? Skincare em dia e essas coisas. A gama de cores dessa base é incrível. São 30 tonalidades. A Bruna fez todo um estudo aí pra desenvolver, né? Melhor os subtons dessas bases aqui. Então, tem pra quem é bem branca. Tem pra pele negra, pele retinta. Gente, amo muito essa base. Ótima opção. Ela não podia deixar de estar nessa lista. Inclusive, é a que eu estou usando hoje no meu rosto. Mais uma. Essa foi descoberta de 2021. Entrou no Linda Awards. Tem um brinquedo da Leireta ali fazendo barulho. Do nada, o bicho começa a cantar. Base Serum da Avon. É uma base... Também tem uma textura que me lembra muito a base tint da Fenty. De todas essas aqui que eu vou falar e que eu estou mostrando, eu compararia essa da Avon com a tint da Fenty. Uma opção bem mais acessível, né? Inclusive, vou deixar quem quiser testar essa base, tá? Quem já gostar dela e quiser repor. Vou deixar o link dela aqui embaixo com o meu cupom de desconto, tá bom? Pra vocês comprarem na minha lojinha online. Ela tem fator de proteção 30, gente. Tem ácido hialurônico na composição. Tem vários ingredientes, vários ativos que é de skincare, de cuidados com a pele. Fora que essa textura dela também é muito cremosinha. Parece um creminho que você está passando no rosto. Não é tão líquida como a da Bruna, mas ainda assim é uma base bem fluida, bem líquida. Sempre bases fluidas e líquidas. Gente, passamos dos 30 a dos 40, a base tem que ser mais líquida, tá? Porque senão vai te dar muita dor de cabeça. Tem resenha completa dela aqui no canal, mostrando a cobertura, teste de transferência. Ela transfere pouquíssimo. Todas essas que eu mostrei aqui transferem muito pouco. Isso é uma coisa também que hoje, principalmente a gente, né, que tem que usar máscara. Essas coisas, pra mim, é tipo assim, eu preciso disso. A base, não dá pra ficar usando base que transfere muito, né, gente? Que fica saindo do rosto. Essa daqui, ó, muito amor. Quem já testou, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Gosto demais. Outra, que é tum-tum no coração com força. Mas assim, com força, gente. Ela acabou, tá? Já mostrei em vídeo de acabados aqui. Tô doida pra outra aliminha acabar pra eu poder repor essa daqui. Que é a base nutrição ativa da Quintz Berenice. Olha lá. Tem niacinamida na composição, ácido hialurônico, fator de proteção 60. 60. Gente, a cobertura dela é um médio, assim, que é o que eu gosto, sabe? Ela tem um acabamento lindo também, meio acetinado. Ela não é tão glow, mas também não é mate. É um equilíbrio, assim, no acabamento que eu acho perfeito. A minha pele fica linda, linda com essa base. Fora que a cor que eu comprei ficou perfeita na minha pele. É a 03Q. Ela é um neutro, um amareladinho neutro, assim, sabe? Que é bem o meu subtom de pele. Ela acabou, como eu falei, eu usei toda, toda. Eu já tô quase cortando aqui pra ainda arrapar o finalzinho, assim, sabe? É a base mais cara da Quintz Berenice. Se não me engano, gente. Eu acho que ela é, tipo, 90 reais. É um negócio assim. Mas, assim, pra mim vale cada centavo. Tem gente que fala assim, ai, pra pagar esse valor nessa base, eu prefiro comprar na MAC. Mas, assim, na MAC não tem nenhuma base que me agrade. Já testei todas. A melhor da MAC, inclusive, é a Face & Body. Que é uma base muito interessante pra quem tem aí 30, 40. Porque é uma base estilo hidratante. Inclusive, lembra um pouco essa base aqui da Fenty também. Parece um pouco com essa mesma vibe da Avon. Só que é muito levinha. É uma base, assim, bem, sabe? Quase nada, assim. É... Aquela é a única da MAC que eu mais gostei. Todas as outras nunca funcionaram bem na minha pele. Nunca me agradou muito, assim, sabe? Já essa daqui eu adoro. Só acho que tem que aumentar ainda mais essa gama de cores Quintz Berenice. Se não me engano, são 12 ou 14 tonalidades. Tem que expandir, tem que expandir. Porque é uma base sensacional. Eu adoro. E ela não marca, ela não... Gente, é uma segunda pele, assim, que cobre muito bem. Parece base gringa, assim. Por isso que eu gostei tanto dela. Porque ela me lembrou muito a Infallible Fresh Wear da L'Oreal. Que é uma também que eu venho indicando aí. Já falei dela. Tem um vídeo recente, inclusive. Vou deixar ele linkado aqui embaixo. Que é o vídeo Bases que não acumulam e não craquelam. É isso. Confiram esse vídeo também. São bases nessa mesma vibe desse vídeo daqui. Essa daqui, ela sempre aparece em todos os meus vídeos de bases favoritas. Eu realmente não poderia deixar de falar. Eu acho que de todas essas aqui, ela é a que eu mais, assim, já penso logo em pegar pra usar. Tanto porque ela tem o fator de proteção 60, que isso é maravilhoso, né? E outras aqui, ou não tem fator de proteção, ou o fator de proteção é mais baixo. Por último, a base que vocês me perguntaram muito. Eu recebi pra testar, que é a base Fluid da Drid. É uma base nova, tá? Eles lançaram... Foi na última semana de dezembro. Foi, tipo assim, um rebeão. E aí, gente, fui usando, fui usando. Que eu queria testar e contar, né? Pra vocês o que eu achei. E eu adorei. Ela é uma base também muito líquida. Bem parecida com a textura da Bruna Tavares. Só que eu acho ela um pouquinho mais mate. A da Bruna, por exemplo, ela é mais acetinada, ela é mais glow, assim, hidratante. Essa daqui também. A da Drid, não. Ela já é um pouquinho mais sequinha. Mas, assim, muito líquida, de um jeito, assim, que parece que você tá passando nada no rosto. Só que ela cobre muito bem. A embalagem dela tá linda. É de vidro, ó. Ponta gota. Ó. Tem que ter até cuidado pra não sair sujando a roupa, porque ela... Eu tô usando a cor 3 com um pouquinho da cor 2. É... Se fosse só a 3, ela ia ficar um pouquinho escura na minha pele. Depois que ela seca, assim, ela dá uma oxidada e fica um pouquinho escura. E aí, pra dar uma neutralizada, eu aplico a 2. Que a 2, ela é bem subtom neutro. A 3, ela teve um porém também. Depois que seca, eu não sei, ela ficou um pouquinho fria, um pouco rosada, sabe? Na minha pele. Por isso que, então, a minha cor tá sendo as duas misturadas. 2 e 3. Tem no site, tá? Lá na Drid, no site deles, vocês têm meu ponto de desconto. Linda 10. 10% de desconto. Os produtos já são super acessíveis. E essa base aqui, outra coisa que eu gostei muito dela. Ela não transfere, sabe? Ela gruda no rosto, assim, não transfere. A durabilidade dela é maravilhosa. Inclusive, eu achei uma base muito legal, assim, pra ser utilizada profissionalmente. Porque, sei lá. A durabilidade, realmente, eu fiquei assim... Caramba! Ela não fica transferindo e ela... A pele fica linda, assim, gente. Sei lá. Praticamente o dia todo. Claro que não fica 100% da cobertura o dia todo. Mas ela fica muito digna, assim. Pra quem estava aguardando o meu veredito sobre essa base Fluid da Drid, super aprovada. Indico mesmo. Principalmente para 30, 40, 50 também. Inclusive, assim que eu recebi, eu maquiei minha mãe com essa base aqui. E minha mãe tem 65 anos. 65? 64, 65. E ficou linda na pele dela. Linda. E a pele dela é mais seca. Já tem muitas ruguinhas e tal. E super funcionou. É uma base que eu consigo ver, assim. Pessoas de pele oleosa usando. Pessoas de pele seca usando. Bem versátil. Um lembrete importantíssimo. A gente que já passou aí dos 30, 40, 50, precisa ter uma rotina de skincare, gente. Se você não faz ainda, faça. Eu vou deixar meus vídeos, todos os meus vídeos de skincare aqui embaixo. Tem com produto acessível. Tem com produto importado. Tem com tudo. Gente, sério. Só produtos bons que eu sempre indico. Mas, assim, precisa cuidar. Porque, assim, com a pele bem cuidada, não tem outro caminho. É isso. Quem aí já testou alguma dessas bases, me conta. Me conta outras aí também que eu não mostrei aqui pra vocês. Que vocês curtem, você que já passou dos 30 e dos 40. Dos 50 também. Eu quero saber de vocês quais são as bases favoritas. As que mais funcionam. As que tem um acabamento mais bonito. Durabilidade boa. É isso. Compartilhem esse vídeo pra me ajudar. Me segue lá no Instagram, nos meus dois perfis. Deixa o seu like nesse vídeo. E se inscreve aqui no canal também, tá bom? Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.